Kennedy Nunes na Assembleia Legislativa Boa notícia também para o Congresso de Gideões Missionários de Camboriú. No dia 26, Kennedy teve uma audiência com o governador e uma comitiva dos Gideões liderada pelo pastor Cezino Bernardino para discutir o incentivo ao turismo religioso em Santa Catarina. Um decreto assinado no ano passado dificultou o investimento nesse tipo de evento, mas após o pedido de Kennedy, o governo vai alterar o decreto e se comprometeu a ajudar a edição deste ano do Congresso, que chega ao seu 31º ano. Kennedy Nunes na Assembleia Legislativa